É o bravo de novo DJ DC, é o bravo de novo É o bravo de novo É o bravo de novo Hoje lá corte numa chave Para dar na rede Hoje vai ter a lei E a CPC é aquela leite Eu fodo ela de lá Quer subir no paredão Só pedir pro tesinho que ele vai deixar Mas tu sobe no paredão Desce com a xereca Mas tu sobe no paredão Desce com a xereca Mas tu sobe no paredão Desce com a xereca Só pedir pro tesinho que ele vai deixar Vete a muleque que ele vai deixar Só pedir pro tesinho que ele vai deixar Vete a muleque que ele vai deixar Bloc, 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 bloc Bapum, 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 bapum É o bravo de novo DJ, desceu É o bravo de novo É o bravo de novo É o bravo de novo Hoje lá continua a chave Para dar um da E.B. Hoje vai ver Ale E a C.B. se revela que ele é o leite Eu fodo ela de lá Eu fodo ela de lá Quer subir no paredão Só pedir pro tesinho que ele vai deixar Mas tu sobe no paredão Desce com a xereca Mas tu sobe no paredão Desce com a xereca Mas tu sobe no paredão Desce com a xereca Só pedir pro tesinho que ele vai deixar Vé de um moleque ele vai deixar Só pedir pro tesinho que ele vai deixar Vé de um moleque ele vai deixar Bloc A CIDADE NO BRASIL